Os esportistas de Nova Friburgo ligados ao mundo do skate esperam há mais de um ano as obras de uma pista no bairro Ipu. Os repassos foram retomados e a expectativa agora é que as obras saiam o mais rápido possível. A obra, orçada em mais de 160 mil reais, possui recursos do Ministério dos Esportes e ficou paralisada mais de um ano. No projeto, uma praça de skate no bairro Ipu, reivindicação antiga de skatistas da cidade. Hélio é um deles. Ele luta por um espaço adequado para a prática do esporte há mais de 20 anos. Cresceu muito o número de adeptos ao skate. De Rio Grandina, de Varginha, Catacione, vários lugares da cidade. Tem uma galera que está andando de skate e está querendo um espaço para andar de skate, para evoluir, para aprender a andar de skate também. Segundo o secretário de esportes do município, o atraso no início das obras foi motivado pela falta de repasse dos recursos do Ministério dos Esportes à empresa licitada para o serviço. Posteriormente, o Ministério dos Esportes fez um pequeno depósito referente àquela obra e o prefeito Rogério Cabral, ao assumir, se reuniu com o empreiteiro, vencedor da licitação e solicitou-se que agora que já tinha pelo menos 40% do depósito do Ministério dos Esportes já na conta do convênio, que ele voltasse a retomar as obras daquela pista de skate. As obras deveriam ter sido concluídas ainda no ano passado, mas ao contrário disso, ficaram paralisadas por bastante tempo. Mas agora, os skatistas da cidade voltaram a ficar otimistas, pois os trabalhos foram retomados. Nós estamos retomando a obra da pista de skate para concluir ela em 60 dias. E essa demora foi em função de uma verba federal que estava aguardando, onde o prefeito conseguiu essa verba, que ela voltasse para a nossa região e concluísse o serviço da pista de skate. Hoje nós estamos começando com seis funcionários e aumenta de acordo com a necessidade. Sem um espaço específico, os skatistas são obrigados a utilizar vias públicas, como calçadas, ruas e praças, o que se transforma num transtorno para os pedestres, sem contar no risco de acidentes. Hélio acredita que a construção de uma área exclusiva para o esporte poderá atrair importantes competições de skate, hoje realizadas em outras cidades. Vai ajudar muito a cidade, vai ajudar muito o nível dos atletas daqui a evoluir também, porque outros atletas trazem manobras novas, trazem diversificação do skate mais moderna e tal, e a galera vai evoluindo. Nós tivemos uma reunião semana passada, o que eu como secretário de esporte posso fazer no momento é ficar ligando todos os dias, tanto para a Secretaria de Obra, quanto para a Secretaria de Procuradoria do município, para que a gente acelere esses acertos, essas coisas todas que dependem da parte jurídica, para que a obra possa ser retomada o mais rápido possível.